Salve quebrada, muito salve! Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaborado Vamos aqui pra nossa lista dos salves aqui, que bagulho é louco Porque você sabe que tipo, as batalhas antigamente elas não tinham assim tanto hype Tá aí o Santa Cruz que não nos deixa mentir Mas nós tava lá, de janeiro a janeiro Por isso que o primeiro de tudo do salve que eu preciso mandar aqui é pro Kim Ribeiro Satisfação aí meu mano Porque não adianta nada falar que você vai na batalha de janeiro a janeiro Aí você para de ir no meio do ano só porque você tá nas férias de julho Por isso que depois dele o salve vai direto pro Lee Edson Júlio Olha que louco bicho Já rimei julho com julho que parece a mesma palavra Mas todo mundo aqui tá sabendo que gosta de tirar férias em santo Por isso que eu vou mostrar que tem outro significado da mesma palavra E vou dar um salve logo pro Danilo Santos Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis Toda hora que ela rima, ela dá uma rima de segura a peruca Tá ligado aqui, eu tô no cristalho agora, tu bota de ré O Zé tá careca, o Zé tá com disfarçado, o Zé tá com cabelo É a Júlio Mega Ré Mas tá tudo bem, com essa rima que até peruca É porque tenho muita força na peruca Mas cê não entendeu, cê cai do meu jeito de cabelo Tem cabelo, eu te faço do mesmo jeito Eu te mando, seu otário, essa parada Te mostro que eu tenho limite de esquina E sete cadernada Ah, pra mim ser um picolho Vou colocar o melão de molho Comendo canja Peraí, peraí Deixa eu ajeitar minha canja Tá ligado Tranquilo, eu ainda faço meu disfarçado Gostei do bagulho Cê não gostou não? Bote canja Estou de malha Aqui solução Oi, 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 oi Oi, oi Ai, oi Tô com 90 de cabeça quente Eu tô de coração gelado Caralho gelado Pode ter certeza que na rima eu te encerro É com quem aqui eu já prospero Eu sou o Scorpion E as suas ribas sempre é subterro Pode crer, mas não vai rir Scorpion que nunca gritou gente O que é você, vô? O que é você? Não tô entendendo, um preconho inteligente, subseiro por isso que cê congela na minha frente Aê, tá de fora, tá de fora, tá gelado, com vacinão, creio, acalma o meu relógio, cuidado pra não cortar o Filho Vermelho, ó Cortar o Filho Vermelho? Você não entende por isso que você é um fedelho, na verdade man, você não é meu inimigo, é apenas meu imponente, o inimigo tá no espelho, eu deveria ter falado na tua vez, você não entendeu? Deixa agora eu te explicar, eu vim com muita trança pra morrer, procurando um homem suficiente pra me matar, não é você, por isso que agora cê vai tomar do meu creche e fazer R.E.P. É isso que hoje cê vai perder, não era Mortal Kombat, cês não vão ganhar nem se oito goro levantar com o outro braço de você. É quatro goro, vai tomar esporro, e sinceramente aqui tá legal, cê não tá reconhecendo o chapéu, nós não é goro, nós é cunguilau, vem com isso. Ae, 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 sem quem é a faia, eu te corto com o feijão, aqua meia e tubarão, acabou de cortar essas suas raia. Fiz lá de campo, falei que o karma te cobrou na hora, e agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria, que mentira tem ferna, curta eu sei, pelada em cabelo longo eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo cê sabe conduta, mentira no caso é você, guarda bigode de perna curta. Ótimo cê sabe se torre, esse cara é muito louco mano, eu falo verdade que vocês incorroem. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro que o braço não te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz só você, só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome É fácil você copiar minha vida, já que já fez isso com a lesa do nome Nada é bom, é porque ele é o pior Copiei com as palavras do bom, porque com ele disse tudo assim melhor Segura, seu louco, esse cara pregando com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engadilha Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na filha Ele é no supermercado, e trouxe o cudo noPR Tô com medo agora de morrer forcado Jair, eu não sei se rima bem, você tá improvisando Mas só que você é nacional, essa galera toda ainda tá esperando Não, sim, que é, você tá ganhando conta, essa é verdade Então no turbulência, você já vai fazer Calma, eu vou desistir no jogo, eu li, por seis gemis Agora eu podia te falar, mas o Nacional Comem tá com o pop 13 OER ELE OER ELE E não vai se perder Temuto também o pop lá em BH de baixo do viagro Só Riva Capão ao tempo não sente seu fã comp Vocês também me filmam no fogo Tem no seu ouvido no YouTube Isso aqui é o momento Mas não foi só uma rima Mas você foi burro e não faltou o tempo Agora não entendi que papo doce Foi o que você tá falando É do projeto Bacaboca Mas onde era mesmo? A carinha se caber Onde é que você ganhou? Você tava apresentando Fala pra ele quem ganhou A final da especial fim de ano Ninguém sabe que tá gravado Só lá olhar o resultado Quem ganhou afinal de Marte o nosso Eu não tava lá Mas tem uma coisa aqui Agora é melhor perguntar Rapaziada vai explicar pra tudo Quem foi o campeão do Marte o nosso aqui no S? Vamos lá Aqui no S Mas você tá ligado Você falou que meu dente tá fazendo sexo Deve tá fazendo mano Muito mais sexo do que você Porque a rima é pesada É bela Eu posso ser feio Mas eu sempre vou trazer autoestima pra minha favela Fala de graça meu mano Você tá ligado Que Johnny MC é o trem Eu sou casado Olha pra cara do choif Não tá comendo ninguém Você tá ligado Ainda parceiro agora te falou O papo que é de verdade Porque menorzinho lá em São Gonçalo Já teve várias rivalidades Agora eu te falo o bagulho que é louco moleque Porque essa é minha alegria Você tá casado Ela é linda até feio Me fala Johnny Com folha simpatia O cara falou que eu sou feio e ela é bonita Ele também perguntou qual foi a simpatia Simpatia porra nenhuma Você não tá ligado Isso é desenrolado de cria De demônio se tu tá falando Então eu acredito Ele falou que meu tempo ainda nem chegou Meu mano Sou só caminho O meu não chegou O seu chegou Mas passou rapidinho Eu confesso Eu vou fazendo bagulho Porque é real E isso eu confesso Agora meu mano Porque meu bagulho Eu tô sempre somando Nesse movimento Ele foi Fultou rapidinho Só que ele nunca volta Igualzinho seu talento Para mim Mas meu mano Se liga pra mim Você é um vacilão Esqueceu o espirial Agora caiu Ei Johnny Faz react do meu som O seu bagulho é doido O Johnny faz um react do meu som Ele foi lá e reage O amar bravo A mulher que ficou sem reação Ele não entendeu nada Porque eu não consegui analisar Uma boa métrica Uma boa levada Fora de graça Mas eu sabia que eu sou de SG E esse que é meu sério Fiquei sem reação Faz lei sério Que é isso que o Johnny se chama de rap Mano você não evoluiu Subiu subiu Mas saiu Tava falando a mesma coisa De novo mano Agora falando a mesma coisa Vários meses Esse rap fraco Que te ganhou sete vezes Aí vai Na moral Ele me ganhou sete vezes Olha que legal Eu ganhei outro Então tenta empatar Ou você vai ficar muito mal Eu ganhei sete vezes E aí Isso já tem quantos anos Eu ganhei sete Eu ganhei oito Se não ganhar Você vai passar mal Só que valeu por dez A final do estado Viagra Eu ganhei oito Nem se fosse cataratas Do Viagra Esse daqui Quem eu comprou nisso Por isso que agora Eu morri mano Tá vendo como Ganhou o serviço Você ama o Viagra Só que você sabe Que na batida meu mano Eu vou sem medo Viagra precisa de você Eu sou mulher Eu me garanto Com meu dedo Vou te mostrar nessa treta Você não tem improvisação Falaram até de punheta Só que eu acho que não Sabe por que o Cante rima assim Eu mostrei pra ele O poder da sapatão Ela ama o X-Videos E acha que tem flow O título que ela pesquisa Cante fazendo o Speed Flow Minha rima meu mano Não é patológica Eu não queria por isso Por que não é ideológica Peço até desculpa Você sabe que é o suicídio Tomou um pau Vai cair no X-Videos J-Vol 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 Tá bom então A Levis que é Minak Representa Igualzinho a 3 Se taxa Então hoje eu tô liderando Essa porra Traz a 10 e a faixa Eu corto tua cabeça Pois vocês apelam pra rima pederasta Meu nome é Gurique Começa com G Igualzinho o ponto que vocês não acham Tô gostando Tô gostando Tô gostando É muito bom isso Aê 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 Quem puxou pederastia foi Fui essa MC Cê é uma ótima DJ E uma péssima MC Aí fica difícil, só que eu tô no caminho Hoje a sapatão vai sair daqui no sapatinho Rima do Leozinho Mas é a rima do Leozinho Aê, Lili, abraço Aê, aê Era a rima do Leozinho Tudo bem, mano, eu que volei Não era no X-Video O seu vídeo eu ouvi lá no Formem Só que o bagulho eu tô digo da hora Por isso que esse espaço realmente eu assisti Era com o Daíra, ele mandou pra eu tomar um abraço Aí, era com o Daíra Nessa, você se fudeu Era eu transando com você na Batalha do Coliseu Eu tô nesse caminho Era o Cante fudendo o Leozinho Não tô entendendo esse assunto Não achei isso algo orgulhoso Aí de repente tava engraçado Mas ficou meio disrespeitoso Pode crer, pode crer Vou tentar responder Alô? Sua mulher quer falar com você A Perdida! esse procede é o que que vuxeu pela Viel plaude Aponteceu, foi Dois anos atrás E agora eu vou falar um bagulho pra você poder pegar a visão de prodígio Se você parasse pra pensar, nós é preto, nós tem que tá unido, nós é melhor que isso Mas agora eu vou falar pra você, mano, te amo daqueles e te amo do tipo Você se tornei no barulho, mas você nem é meu inimigo Deixa eu falar pra você, meu mano, você chegou até sorrindo Mas hoje tu vai sair triste, dois pretos brigando, só o branco que está aplaudindo Só que mano, esse é meu pico, você não ouviu sua bota, preto e branco Resposta que tá um ridículo É por isso que meu berço em casa, já que tu correu na aldeia, Junior, eu vim te buscar em casa Tá por imbote, eu tô vendo com os pretos de quinto, JP, eu tô vendo com os brancos de shopping Campeão não se define por localidade Para e fala de localidade, seu vacilão, cê tá no RJ aqui, tu não é o maior campeão. Cê tá no RJ aqui, tu não é o maior campeão, cê tá no RJ aqui, quem é o maior campeão mesmo? Eu, esse meu campeão, esse é o seu fim, o maior é o meu, só que ele goeu de mim. Ei, ei, você entendeu errado, não vim pra ser o maior campeão, eu vim pra você, pois eu tinha que ir a pé. O cara fala que eu não correu, acelite, como é que ele correu, se tu me chamou pro fight. Meu mano, esse que é pra ceder, me chamou e falou que ele correu, quem tá correndo é você. Flow, 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 flow! Tem o Zé Ruela, por isso que na batalha aqui nós te atropela. Respeita o Negrote, Judas Iscariote e o brilho do camarote no vado da fazela. Flow, flow, flow! Tem a carreira que tá curando, falou até no palco, só que aqui em cima cê tochava na busca aqui e ele fala. Quem sou eu pra chegar, você entende meu mano, deixa eu te explicar. Eu me faz pegando agora, só que não entendi mais o que causa filmar Eu tô há muito tempo nessa caminhada e agora vou além Fazendo um grande prova, junta ele, só que precisa bater em ninguém Eu tô com a minha filha, eu tô com a minha filha, eu tô com a minha filha E só pra ficar deslavado, o teu verso eu não achei tão legal Você tem prego dentro do seu chinelo, hoje que eu te fango com a baiana de pau É o presente minha vida, sempre minha pica Ele é Jesus, eu sou João Batista Ele é Jesus, filho do rei dos reis Pra poder estar na ceia, eu te batizei João Batista, sem maldade mano, eu vou te matar na pista A voz na minha mão, e o quando eu te pulino Toma a voz que diz então, sou João do Santo Cristo Demorou Ae João do Santo Cristo, aquela burguesa branca de magão Você tá entendendo? Muito que tu nem não tá rolando a nada Aca, 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 aca Mas o que aquilo resolve, já ganhou sentido, já vai ser defendido Tem que ser a respeita Olha as palavras que sempre eu me chamar Rato asqueroso, víbora pistoleta Eu vou acabar com a fonte do rádio que te alimenta Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae O primeiro que eu lembro, a minha pessoa tem regra e respeita a bala E primeiro que eu aprendo é respeitar os nossos falas E imitate flora, se eu mostra Olha as palavras de língua, como você mostra Pra mim você não é homem, você é só um rapaz Arrostando gritos de rima de cinco anos atrás Por isso que tá chegou tranquilo, meu mano Sabe que eu te mato agora e vou mandando freestyle Até sempre eu me entendo se eu estiver rimando em braids Chego botando em cada detalhe, voltindo a Silva já tá na vertente Sabe que eu sou mais do que suficiente, ontem você me ganhou no FIFA Mas é batalha de rima e hoje é diferente Batalha de rima é sem caô, mas cê citou vários nomes Pena que cê não rimou, me explica, tudo bem Deixa eu te dizer na moral, chamou e representa mais do que você E você já foi pro nacional Mais uma, você vai perder, meu mano se acostuma Era pro Cid tá na sua dupla, vou falar pra tu Veio o Nicolás Walter, você tomou no sul Aê mano, ele tá falando merda e eu mando no repeat Daíra, me dá seu relógio, ó aqui ó, vê se acha o tempo do beat Fechou, porque tá meio complicado Aprendi a rima, um bom improvisa JP, MC que faz vim improvisação 90 sabe onde tá o tempo do beat, irmão Na minha mão É só você, olha, tá ligado que cê é cuzão Perdendo o FIFA, só não chama o árbitro de vídeo Porque ele é seu irmão Ê, 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 ê Ê, ê Ok, ok, ok Fiz na ele, 3, 2, 1 Tô no beat, mano, você sabe que eu mando improvisação Vamos humilhar vocês na batalha Rafael, faz uma ótima reação Por isso eu tô tranquilo, sabe nem meu mano E agora eu vou acabar com a brincadeira O tempo do beat não tá nem a minha mão Olha o Cronos na minha coleira Rima, rima, rima Reação é isso, é real Só que o que eu vou fazer com você Vai deixar ele com paralisia facial Aquilo que eu faço, meu mano Você tá ligado que aqui é um exemplo Otavinho tem 16 anos Mas parece que já tá parado no tempo Blá, blá, blá 90 é baba ovo Caralho irmão, esse nem você errou o tempo de novo Se você gostou do vídeo de hoje Desses trocadalhos aí da parada Se você não deu o like no começo Pode dar o like agora aqui Que a gente ainda tá aceitando, entendeu? Por favor, se você gostou Cola nos links que tem aqui embaixo também Pô, tem o meu som lá pra você acompanhar Se você não conhecia os meus sons ainda Cola no meu canal, dá aquela força Que a gente pode tá fazendo sempre conteúdos pra vocês aí Muito obrigado pela presença de todos De verdade Sem vocês esse bagulho aqui não vira E vamos logo pra meta de 1 milhão, hein, meu amigo Tem que bater 1 milhão, tem que bater 1 milhão Dá essa força aí pra nós E a reflexão do ensinamento do vídeo de hoje que ficou foi Se você achar uma lâmpada no meio do deserto Você não vai precisar porque não tem lugar pra ligar Satisfaction totalis? Ah, é nóis que tá É nóis que tá Tchau, tchau Tchau, tchau